Manifestantes, contrário ao anúncio da vitória de Nicolas Maduro nas eleições presidenciais na Venezuela, iniciaram na tarde desta segunda-feira um protesto na capital Caracas. A polícia foi ao local para acompanhar a marcha. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações a respeito de confrontos. O ato que ocupou o bairro da Cátia começou após o Conselho Nacional Eleitoral. O órgão máximo eleitoral do país teve proclamado Maduro como presidente da Venezuela. O resultado foi anunciado com apenas 80% das urnas apuradas, o que levou questionamentos de líderes internacionais. Foram registrados panelaços na capital ao momento do anúncio. De acordo com a agência AFP, a manifestação em Caracas teve milhares de pessoas nos bairros populares da capital. E vai cair, vai cair, esse governo gritava o povo debaixo de chuva. Entregue o poder já, disse o pessoal. Os manifestantes também queimaram cartazes de campanha com o rosto de Maduro. Eles levavam bandeiras e panelas e instrumentos de percussão para acompanhar os gritos de protesto. Foi registrado confronto à polícia, mas não há informações de feridos até a última atualização. O governo brasileiro afirmou que acompanha com atenção o processo de apuração e que aguarda a divulgação de informações mais detalhadas. O governo afirma que isso é um passo indispensável para transparência, credibilidade e legitimidade. Isso inclui informações que estão nas atas, como os dados locais da votação. O órgão presidido por um aliado do presidente Maduro disse que Maduro venceu a eleição com 51,2% dos votos. A oposição afirma que Edmundo Gonzalez venceu com 70%. O resultado, divulgado pelo Conselho Eleitoral Nacional Venezuelano, é contestado pela oposição, que diz que Edmundo Gonzalez obteve vitória com 70% dos votos. Diversas autoridades internacionais demonstraram preocupações com a divergência nos números e pede uma contagem transparente dos votos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Brink, disse que o país tem sérias preocupações de que o resultado não reflete a vontade ou os votos do povo venezuelano. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que os resultados que o regime chavista divulga são difíceis de crer. Do Chile não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável, disse o chefe do executivo chileno. A colisão oposicionista da Venezuela anunciou que não reconhece a decisão do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela de declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais. Nossa luta continua e não descansaremos até que a vontade popular seja respeitada, disse o candidato Edmundo Gonzalez em um breve discurso. Antes dele, em uma fala mais contundente, a líder oposicionista Maria Corina Machado, impedida de concorrer no pleito, disse que a declaração do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano vai contra as pesquisas internas que apontavam a vitória da oposição com ampla margem em relação a Maduro. Mundo online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. Mundo online. Mundo online.